A CIDADE NO BRASIL O que vai para ele mesmo? Ele desmajou Desmajou do medo Vocês já pegaram a bezeria dele, vocês pegaram eles tinham medo Olha a brava do CARDINHO fez para a cor Querê ele, ele vai para cá Aqueira maior Valeu Olha aquele Lunga aí pegaram a raca do CARDINHO daqui É o carro que está ficando aqui Vai lá aqui Solta aqui vai Ele desce aí na base o vaqueiro pegou lá no vinho do carrinho aqui ó o vaqueiro topado, testado